Música 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 Dá um zoom Não está dando zoom Música 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 Meu Deus do céu Não dá para enxergar Música Música Me dá um zoom Por que não está dando zoom Ele vai pulando Vai pular em cima de mim Música 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 Que fofo! Olha ele ali, está no marco! Olha ali! Olha que fofinho! Olha ali! Olha ali! Olha ali, ele vai descer! Vai! Que fofo! 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 Seja livre, não dá! Verdade! Ele consegue fugir! A maioria se perdeu! Que fofo! Que fofo! Que fofo! Cadê ele? Que fofo! Que fofo! Que fofo! Que fofo! Ele foi embora! Tchau, tchau.